Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça... O Biro, no caso, ele tem Street Fighter, mas o caso dele é exatamente a mesma coisa do Valdi. Ele não tem a DLC do Digital Upgrade do Street Fighter 4. Ele mesmo falou que podia dar W.O. e tal, porque ele não tá com grana pra comprar por agora, enfim... Durante essa semana, a DLC que eu falei com ele pra poder comprar e lutar e tal. Então, o Vitor Matheus, né? Ele prossegue aí no torneio, né? E o Biro eliminado, né? Galera, tipo assim, quando eu for fazer um torneio, tá? Assim que eu começar a fazer já a playlist do torneio, soltar o vídeo de regras, blá 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 coisa e tal... Veja os vídeos, cara. Porque você participar de um torneio que você não tem, tipo, a versão mais atual do negócio pra poder participar... Aí fica difícil, né, cara? Porque tinha mais pessoas, além desses aí, no caso do Valdi e do Biro... Tinha mais pessoas que estavam afim de participar e não participaram porque já encheram a vaga, né? Enfim, já encheu todas as vagas que eu falei, né? Do torneio e tal... Então, tipo assim, se você não tiver o jogo, cara... Se eu for fazer em algum torneio e você não tiver o jogo, né? Que nem no caso, por exemplo, do Street Fighter, que é um jogo pago... Se você não tiver o Street Fighter IV, aí você me avisa e fala... Ah, cara, eu não tenho o jogo, então não vai dar pra participar. Que aí eu retiro a inscrição do cara que já se inscreveu, mas não tinha o jogo e daí, né? Dava vaga pra outro cara que tem o Street Fighter IV, né? Que nem, por exemplo, o Brawlhalla. O cara quer participar do torneio do Brawlhalla, mas não tem o jogo. Porém, o Brawlhalla, você consegue uma key fácil, fácil com ele, né? Do jogo. Então, tipo assim, o Brawlhalla, caso você quiser participar do torneio, só você entrar no site do jogo, né? Colocar lá no seu e-mail e esperar uns três dias, sei lá, quatro dias e pronto. Você recebeu uma key no seu e-mail, cara. Entendeu? Agora, o Street Fighter não. O Street Fighter, você tem que comprar mesmo, saca? Você não... Não é que tem o Brawlhalla, porque o Brawlhalla tá em close de beta, então por isso que eles estão distribuindo keys aí, né? E tal. E talvez esse é o meu jogo, vai ser um jogo free-to-play, né? Futuramente, quando ele for lançado e tal. Mas, assim, nunca se sabe, né? Mas, enfim, galera. Então, o Victor Matheus prossegue no torneio aí, tá? Ganhamos de WO e o Beiru eliminado. E queria aproveitar também, avisando esse vídeo, que a partir da semana que vem... Eu já até falei isso na minha página no Facebook, né? Que eu vou começar a chamar o pessoal que já tá nas quartas de finais aí. Eu vou começar a chamar pra poder gravar as lutas, né? Das quartas de finais. Aproveitando aqui que eu tô aqui, né? Fazendo esse vídeo aqui gravando a tela do PC mesmo e tal, né? Por causa do WO aqui que o Victor ganhou. Então, eu vou aproveitar também, né? Como eu já tinha falado no meu vídeo aí, no meu vlog no canal, na minha fanpage também. É... De um sorteio, né? Que eu estou fazendo lá de quatro keys, né? É... Do jogo Rising Thunder, né? Do Alpha do Rising Thunder. Então, eu vou aproveitar e vou sortear aqui... É... Pra vocês aqui no vídeo, tá? É... As keys, né? Pra depois ninguém vem falar... Ah, foi combinado, sei o quê. Então, né? Pra não ter churume, vou sortear aqui, ó... Gravando aqui pra vocês, tá? Vou clicar aqui, ó... Sortear. São quatro keys, né? Quatro keys, né? Aí, quatro... Aí, sorteado. Vamos ver quem foi o sortudo do sorteio realizado. Vamos ver. Ó, os sortudos foram o Max William, o Marcelo Caloca, o Victor Soares e o Andrei Silva. Então, parabéns aí os quatro sortudos aí, tá? Cada um ganhou aí o Marquei do Alpha do jogo Rising Thunder, tá? E, galera, se vocês não curtem a minha fanpage, tá? Do canal aqui, né? Vou aproveitar até fazer uma propagandazinha aqui. Mas se vocês, caso não curtem a fanpage do meu canal, tá, galera? Curte aí a fanpage, porque tudo que eu tô fazendo torneio roeiro, eu posto aqui, tá? As lutas, tá? E quando, que eu vou, que nem eu já coloquei aqui, ó, a partir da semana que vem, eu vou começar a chamar pra gravar as lutas, né, das quartas de finais. Posso ver uns vídeos zoeiro também e coisa e tal. Esse aqui, esse vídeo meu aqui que eu postei ontem, né, que foi falando sobre o sorteio das Caser Rising Thunder que eu acabei de fazer aqui. Então, enfim, tipo, eu posto as coisas dos torneios roeiros aqui, posto notícia, treta também. Os vídeos que eu faço aqui do... Que eu só posto aqui nessa fanpage, no caso, né? Que é do... O Gadashi e da K.H. da Master, né? Enfim. Então, se você não curte a minha fanpage aí, curte aí, cara. Porque se você, enfim, quer ficar por dentro de tudo, assim, do meu canal, das zoeiras, assim, né? Enfim, curte a fanpage que, cara, você pode ter certeza que, tipo, na minha fanpage eu sempre divulgo tudo, cara. Tudo, tudo. Então, você não precisa nem se preocupar. Ah, você divulga o torneio, roeira, coisa e tal? Sim, tá? Então, galera, é... Queria, aí, dar os parabéns aí pro Vitor Matheus, né? Ganhou de W.O., né? Infelizmente, mais um W.O. no torneio. Então, ele tá aí nas quartas de finais. E parabéns aí aos quatro sortudos aí, né? O Matsuílio, o Marcelo Caloca, o Victor Soares e o Andrei Silva. Aí, cada um levou uma K do jogo Rising Thunder, né? Do Alpha do Rising Thunder. Então, galera, valeu, falou e até a próxima luta. Fui!